Oi oi meus amores, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Antes de começar já quero pedir você pra deixar o seu like, tá? Porque é muito importante, me ajuda muito e ajuda o crescimento do nosso canal Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, tá? E fique muito à vontade E não esquece de ativar o sininho de notificação Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui No vídeo de hoje eu vou pintar com vocês o meu cabelo, gente Inclusive no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu estava acabado, né? Vocês viram que eu faxinei a casa e fiquei toda acabada, né? Toda destruída Inclusive eu tô gravando esse vídeo logo após a faxina, já tomei um banho, tá? E tô aqui com o meu cabelo amarrado Mas o meu cabelo tá precisando muito de uns cuidados, né? Faz tempo que eu não fui cuidar dele em nenhum salão Tem tempos que eu não faço cronograma capilar porque eu gostava muito de fazer Mas eu fazia muito quando o meu cabelo ainda tava grande, né? Quando eu tinha o cabelo comprido Porque pra quem me acompanha mais tempo sabe, né? Pra quem me conhece do Instagram Sabe que o meu cabelo era grande E eu cortei ele no long bob, né? Eu fiz o long bob nele Porém ele já tá bem crescidinho, né? Eu já decidi não cortar mais Porque agora eu vou tentar deixar ele crescer novamente Apesar que eu gosto muito dele, desse modelinho curto, né? É uma indecisão sem fim, tá? É um caso de amor e ódio Pra quem corta o cabelo nunca mais quer deixar crescer Porém, às vezes eu vejo os meus vídeos As fotos com o cabelo grande E aí me bate uma saudade Mas enfim Eu vou dar um banho de brilho no meu cabelo Vou fazer em casa mesmo, né? Eu sempre pinto o meu cabelo em casa E vou fazer com preto azulado Que é a cor que eu gosto de pintar meu cabelo Já pensei algumas vezes em tentar dar uma mudada, né? Em tentar fazer uma hora iniluminada Alguma coisa do tipo Mas eu não consigo Porque eu sou muito apegada ao preto Como vocês sabem, né? Pra quem pinta o cabelo de preto Pra tentar descolorir É uma confusão, né? Não dá tempo Não tem como É bem complicado Então vou ficar no meu pretinho mesmo Inclusive eu comprei a tinta Já tem bastante tempo Desde a última compra do mês Que eu tinha feito com vocês aqui no canal Que eu gravei pra vocês Eu mostrei que eu comprei uma tinta E até hoje eu não usei É tanto que eu joguei fora até a caixinha, né? Eu guardei ela fora da caixinha Porque eu coloquei lá no banheiro E eu vou mostrar tudo pra vocês Primeiramente, né? Eu vou trocar de roupa Porque eu vou colocar logo aqui Uma blusa velha Então se você vai pintar o cabelo em casa Já guarda essa dica Coloca uma camisa velha De preferência preta, né? Pra que não manche Alguma roupa nova Alguma roupa que você ainda gosta de usar Pra sair Porque tinta preta é um óbito Gente, já coloquei outra blusa aqui, né? Era bom eu ter colocado Uma blusa de manga E uma blusa toda fechada, né? De preferência preta Porém eu não achei Então eu coloquei essa daqui mesmo Acho que se eu fechar a porta Vai ficar muito eco, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui Eu peguei uma vasilha Porque como eu falei pra vocês A tinta já tinha tirado de dentro da caixinha Porém essa tinta aqui, ó Da Salon Lime É light color E a cor é o preto azulado Que é a cor que eu gosto Aí eu joguei fora a caixa E guardei a luva E guardei a tinta, né? Peguei uma vasilhinha Um potinho Inclusive é tapa ué Mas mesmo assim eu peguei O cabelo tá numa situação crítica Vou ter que fechar a porta Pra ficar eco Mas vocês relevem O que que acontece? Eu vou Primeiro desembaraçar aqui meu cabelo, né? Tá um cabelo sujo Um cabelo sem vida Sem brilho E o corte dele Como vocês podem ver Já tá bem precisando cortar Que tá até dobrando aqui já Mas como eu falei pra vocês Eu não vou cortar mais Porque eu Não quero, né? Vou ver se eu consigo Deixar crescer novamente Meu cabelo cai demais Então Tá precisando de cuidados, né? Dá pra ver que preciso de cuidados Tô olhando pra lá Porque eu tô olhando pro espelho Pra pintar sozinha É um pouquinho Triste, né? Eu vou Colocar aqui a misturinha, né? Que é a emulsão Vou colocar aqui num potinho Pro meu cabelo, gente Sempre dá certo Um bichinho desse só Porque meu cabelo Mesmo quando ele era mais comprido Eu conseguia pintar com um só Porque meu cabelo é muito fino Muito pouquinho Então Quando molha Aí fica Pouco mesmo Coloquei todinho aqui O produto Aí agora eu vou Colocar essa bisnaga aqui, né? Que eu acredito que seja A tinta E o bom desse daqui Que eu tô usando É que Não tem amônia Então acaba Prejudicando menos Os fios, né? Que vocês sabem Que o que prejudica Se eu não me engano É a amônia, né? Espero que eu não esteja falando besteira, né? Mas eu vou colocar aqui Todinho e mostro pra vocês, tá? Tinta Tinta Já misturei tudinho aqui, ó, como vocês podem ver, deixei a mistura bem homogênea, né, pra gente, pra ficar uma tinta bem misturadinha, você mistura bastante. Misturei com pente mesmo, porque eu não tenho aquela, ó, já começou a bagunça, né, eu não tenho aquela, como que fala, gente, aquele pincel pra pintar. Isso, eu acredito que possa dificultar um pouco mais, então se você tiver pincel, ou se você puder comprar pra poder pintar em casa, fica muito melhor. Inclusive você pode comprar o pincel próprio pra pintar cabelo, que as cabeleireiras usam, e pode comprar também aquele potinho que serve mesmo pra poder colocar tinta, misturar tinta, fazer misturinha pro cabelo e tudo mais. Como eu falei pra vocês que eu vou dar um banho de brilho, do meu jeito, né, mas vou. Eu vou colocar aqui esse creme da escala de abacate dentro da tinta, mas antes disso eu vou pegar um pouquinho do creme, né, na mão, e vou passar nessas partes, assim, da testa, pra não me manchar de tinta, né, porque tinta preta, vou passar aqui na orelha. Passa sem dó, tá, gente, porque é melhor você tirar depois lavando, vou passar aqui nas costas também, ó, no pescoço, é melhor você tirar depois lavando do que ficar toda cheia de tinta preta, que é difícil de sair. Vou passar aqui na orelha, a gente passa em tudo, porque na hora a gente mancha de tinta em um lugar que a gente nem imagina. Beleza, passou a tinta, eu vou... passou a tinta não, passou o creme no rosto e tudo mais, ó, na orelha. Aí agora eu vou colocar um pouco do creme dentro da nossa tinta, pra poder dar uma hidratada junto e não agredir tanto os fios, né. Coloquei aqui, ó, três colheres assim, ó. Colheres não, né, gente, foi o cabo do pente. Vou mostrar pra vocês. Olha só, a tinta já ficou bem azul. E aí, ó, coloquei aqui o creme e vou misturar. Dá pra ver que ficou uma cor bem azul. Parece que eu vou pintar pro cabelo de azul, mas na verdade não é. Vou limpar aqui minha mão de creme. Ó, pra vocês verem, eu falei que meu cabelo é curto. Aqui, pintou um pouquinho, já acabou o cabelo e aqui mais um pouquinho. Então eu começo fazendo assim, ó. Vou começar a pintar de um lado só e depois pinto do outro. Quando eu estava com o cabelo mais comprido, era pior ainda, porque aí meu cabelo ficava solto assim, ó. E aí manchava as costas todas. Vou colocar aqui as uvas. Estão vendo que é uma confusão. Eu fico achando o máximo, porque quando a gente vai no salão pra poder pintar o cabelo, as cabeleireiras pintam o cabelo da gente numa facilidade, gente, numa destreza, né. E a gente pra pintar em casa é a maior confusão. Pelo menos eu, né. Mas no final dá tudo certo. Ó, já coloquei as uvas. Vai rasgar? Vai rasgar. Vai manchar minha mão? Vai manchar. Mas mesmo assim, a gente coloca, né, pra diminuir o... Eu acho que essa tinta vai até sobrar, porque eu pego assim, ó, na mão mesmo e já vou passando no cabelo. Quando eu estava com o cabelo maior, eu evitava passar nas pontas, porque... E deixava muito ressecada, né. E como às vezes eu pintava sempre, eu sempre tava pintando. Eu não esperava, ó, tipo, seis meses, não. Todo mês eu pintava. Olha como é que eu já tô aqui toda sorpresa. E aí, é, nas pontas aí você ficava um resto de tinta. Então eu acabava que nem passava nas pontas, né. Passava mais aqui na frente e na raiz. Como tá com creme hidratante, com hidravação, né. Eu vou passando e vou dando uma... Uma massagem, né, dos fios. Massagei a raiz. Vou passar aqui agora na frente. Vou dividir mais uma vez. Só pra não ficar muito cabelo. Música... Música... A gente precisa também ficar atento ao tempo, né. Pra você deixar aí agindo. E lembrando que quando você tá passando, eu acredito que já começa a contar o tempo, tá. Porque aqui já tá agindo. Igual eu vou passar aqui pro lado de cá. Separei aqui. Pega um pouco na mão mesmo. Como meu cabelo é fino, eu consigo passar dessa forma, né. Com a mão mesmo. Repartindo... Da minha forma, né. Mas pra quem tem muito cabelo. Às vezes pode ficar um pouco mais complicado. Aí você precisa repartir certinho. Música... Normalmente pode parecer que meu cabelo já esteja preto, mas não tá. O que acontece é que como a gente pinta de preto, o compostado também vai desbotando. Meu cabelo natural é o castanho escuro, mais ou menos. E aí vai ficando tudo vermelho aqui na frente. Vai ficando com um tom avermelhado. Vou passar aqui atrás também, né. Olha a situação, gente. Que a pessoa ficou... Misericórdia. Vou tirar a louva agora, porque eu vou mostrar pra vocês a situação que ficou aqui. Ó. Fiquei manchada aqui nos braços, né. Aqui tudo. Nas costas... Ah, até que nas costas não muito, né. Mas o pote de creme aqui, ó. Dá pra ver aqui. Ficou bem sujo também. Mas aqui não tem nada a ver não, né. Deixa eu limpar aqui na bolsa mesmo. Aí enquanto age agora no meu cabelo, eu vou dando uma organizada aqui, né. Pra tirar a bagunça. E tentando tirar um pouco da tinta que me sujou. Quanto mais antes vocês tirarem, né. É melhor, porque aí não fixa tanto na pele. E depois sai com mais facilidade. Já tô sentindo um pouco de dificuldade aqui, né. Mas... Gente, olha só. Lavei logo aqui os pentes, né. E aqui dentro também tinha ficado só a tinta. Mas aí eu já lavei logo pra não manchar. Olha só. Sobrou muita tinta, como eu falei pra vocês. E infelizmente eu vou ter que jogar fora. Porque eu não posso guardar ela, né. Eu acho que depois que a gente abre, não pode guardar. Depois que... Que tirou, né. Da embalagem lacradinha. Não tem como usar depois. E aí já organizei aqui. E enquanto age, eu vou tomar um banho. Pra poder tirar todo o excesso de tinta que ficou na minha pele. Olha só, gente. A situação. Fiquei toda manchada aqui de tinta. Bem manchada mesmo. Achei que nem ia ficar tanto. Olha só a situação que ficou. Meu Deus do céu. Aqui eu já tinha passado logo um pano, né. Pra poder tirar o excesso. Na orelha também não ficou muito. Porque eu passei o creme. Como eu falei pra vocês. Eu poderia ter passado um pouco mais, né. Pra poder não grudar tanto. Mas se eu não tivesse passado nada, tinha sido pior ainda. Então eu vou tomar um banho ali. Vou me esfregar, né. Com a bucha bem esfregada. Olha só a situação. Pra ver se sai. E daqui a pouco eu já enxago o cabelo. Olha só. Tá deixando aqui agir um pouquinho. Não coloco toca nem nada. Porque eu não sei se pode abafar muito o cabelo com tinta. Podia passar até um pouquinho na minha sobrancelha aqui. Pra dar uma pintada. Mas eu vou fazer isso. Mas é isso. Eu tomo banho. Enxago o cabelo. Vou secar ele naturalmente. Porque eu não tenho secador. E rapidinho ele seca, na verdade, né. E aí eu vim mostrar pra vocês como que ficou. Quando eu falo pra vocês que pintar cabelo de preto não é coisa de gente certa. Olha a situação que o banho ficou, gente. Fui enxaguar o cabelo aqui. Pra quê? Olha só. Minha parede ficou toda manchada. Água azul pra todo lado. Olha isso. Aí eu fui sair aqui fora, ó. Manchei meu tapete. De azul também. Mas eu espero que saia. Não pode ficar no meu chão, né. Ficar no pano. Não tem nada a ver não. Que depois... Que depois a gente limpa. Agora no chão. É, meu pai. É um trabalho dobrado agora que eu vou ter, né. Terminou de secar o cabelo. Vocês podem já ir pro box e se esfregar. A única coisa que ficou mais manchada foi minha mão. Mas isso aqui daqui a pouco sai também, né. Porque eu lavo no vasilha, fazendo tudo. E o meu machucadinho aqui ficou manchadinho de tinta também, gente. Isso aqui eu queimei fazendo comida, né. Mas é isso. Vou deixar secar. Eu lavei com o shampoo. Depois que eu terminei de tirar todo o excesso daquela água que vocês viram ali no box. Eu lavei com o shampoo. E não passei nenhuma hidratação, né. Só passei mesmo o condicionador. E aí eu vou esperar secar. E vou mostrar pra vocês como que eu vou secar meu cabelo. Porque blogueira pobre e seco cabelo é desse jeito. Gente, olha só. Deixa eu desligar aqui pra falar com vocês. Sentei aqui, né. Vocês viram que o secador de influencer, blogueira, youtuber de vocês pobres. Aqui, ó. Meu ventiladorzão. É bom que vocês não precisam gastar. Tô penteando. E aí eu ligo o ventilador na velocidade máxima, no 3. E vou penteando na frente dele. Rapidinho e seco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Já finalizei aqui meu cabelo, ó. Dei até uma rebocadinha aqui nessa cara pra dar uma diferença. Olha só como é que ele ficou bem bombidinho. Sequei apenas com o ventilador. E olha só, ficou bem hidratado, bem brilhoso, bem pretinho, do jeitinho que eu gosto, né? Olha só que coisa linda. Aqui eu não passei nenhum tipo de óleo, nem nada ainda, né? Como eu falei pra vocês, tá bem grande. Olha só o tamanho que já tá. Mas eu não sei se eu vou cortar mais porque eu já quero deixar meu cabelinho crescer novamente, né? E eu amei o resultado. Me digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se acharam muito difícil, né? Pintar o cabelo sozinha em casa. Eu sei que tem mais pessoas que têm uma facilidade maior, né? Eu sei que tem meninas aí que conseguem pintar com muita facilidade. Com o pincelzinho vai ali, passa aqui e tal. Não faz essa bagunça toda que eu fiz. Mas enfim, né? Resumindo, o resultado ficou ótimo. Eu amei. E tava precisando muito, né? Olha só como é que ele ficou bem soltinho. Do jeito que eu amo. E se vocês pudessem sentir o cheiro que tá esse cabelo. Olha só, agora eu não quero guerra com mais ninguém. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham amado. Não esquece de deixar o like, tá? Porque vocês viram a confusão que foi pra pintar esse cabelo. Então eu mereço um like de vocês. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho de notificação. E não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do nosso vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!